Música Samba, marcha, popstrot, balsa, pagode Todos os gêneros serviram ao Flamengo E neste ano do centenário, o clube virou enredo de carnaval No sambódromo, a Estácio de Sá contou e cantou os 100 anos de paixão Música Viva no discurso do céu As homenagens musicais ao Flamengo centenário não pararam no samba da Estácio Compositores e ex-jogadores, todos ilustres flamenguistas Se juntaram para gravar um disco vermelho e preto E nesse disco só participou o Rubro Negro, todos eles, do produtor, né, que era o seu Maio, o seu do Carnaquim Todos os músicos, inclusive amigos nossos, né, eu dizia, pô, não dá, não dá, aqui só vai trabalhar O Rubro Negro é um disco único e exclusivamente para o Rubro Negro O casamento entre a música e o futebol do Flamengo rendeu alguns frutos muito especiais Da união, nasceram jogadores que viraram ídolos Eu virei Flamengo, é, por causa do Fio, com um grande ídolo que eu tive Foi um gol de hoje, um berganteiro, um gol de praga Que a galera no adversível se encantava Fio, maravilha Eu estava na dor, tinha 4 anos, fui ao Maracanã, vi o Fio jogar contra o Suminense Fio, virei Flamengo E o, atenção A, sensacional Um gol a La Torre Todos sabem que Jorge Benjor não compôs essa música pensando no Flamengo Mas foi como seu compositor previsse que o alquimista iria chegar à Gávea Olha o Flamengo com o Vico penetrando na área Olha lá, olha lá, daria, bom E aí, disparou Aproveitando pelo centro de sair da direita Daria, abriu a contagem Por Antônio Escoimbra é uma unanimidade É o maior ídolo da história centenária do Flamengo Menino Franzino quando chegou na Gávea Fortalecido nos laboratórios do clube Zico é o responsável por uma era dourada do futebol rubro-negro Então ganhou, invadiu Olha o gol, olha o gol Só, gol Não há palavras para o esquerdo, é o gol de Zico É de placa, é de placa, é de placa Olha o gol de Zico, o galinho de Quintino é o maior artilheiro do Flamengo Em 730 jogos com a camisa rubro-negra, marcou 508 gols Muitos deles foram decisivos nos 34 títulos que o Flamengo ganhou no período em que Zico jogou A lista das conquistas mais valiosas é impressionante Seis campeonatos estaduais, incluindo o terceiro tri da história rubro-negra Mais 4 brasileiros, um sul-americano e um mundial A decisão do Mundial Interclubes contra o Liverpool e o Tópio É a principal lembrança de Zico em 20 anos de Flamengo E a conquista maior, sem dúvida, é da Copa Mundial de Clubes, né? No Japão, em 81, porque é o que todo clube sonha É um dia chegar campeão do mundo E são poucos clubes no futebol mundial que conseguiram isso Brasil, que é um país que ganhou 4 mundiais De seleções Também só 4 clubes conseguiram essa glória Quer dizer, Flamengo, Santos, Grêmio e São Paulo Então, isso é lógico que é um fator mais importante da história do Flamengo A adoração que a nação rubro-negra tem pelo ídolo é tão intensa Que houve quem sugerisse mudar o símbolo do Flamengo De urubu para galinho Seria muita pretensão, realmente Eu acho que eu fiz parte de uma grande época do Flamengo Ajudei muito, me identifiquei bastante com o Flamengo, com a torcida Desse centenário eu vivi praticamente um quarto dele dentro do Flamengo Talvez por isso essa grande identificação Realmente na minha veia corre o sangue vermelho e preto Você não queria ter saído do Flamengo, né? Ou melhor, você não queria que aquele time acabasse, né? Não Você vai ser os melhores anos da sua vida, né? É O que te marcou tanto assim, esse time? Ah, muita alegria Muita alegria A gente chora de alegria A gente chora de alegria A gente chora de alegria A situação que tudo tem... Na casa, com um piscina, com conforto E agora como é que eu fico nas tardes de domingo Sem vírus no Maracanã O Maracanã e o Flamengo ficaram sem o futebol desíguo E foi ensinar os japoneses a jogar bola Mas em compensação, o Rio de Janeiro e todo o Brasil Assistiram as aulas de um já veterano craque flamenguista E ainda hoje em modo de amores pelo clube Eu digo sempre que nós que tivemos o privilégio e o prazer de poder Eu principalmente que fui um atleta de futebol do Flamengo Que mais vezes vestiu a camisa do Flamengo Eu digo que essa camisa é a minha segunda pele Para mim essa é a definição que mais eu me identifico com ela Porque depois de 15 anos, 860 e tantos jogos com essa camisa Eu não poderia definir de uma outra forma como ela sendo a minha segunda pele Júnior é um dos mais perfeitos exemplos da identificação entre o homem e o símbolo É dele a melhor receita para o jogador ser um rubro negro vencedor A camisa do Flamengo é diferente Mas essa diferença também faz quem a coloca Porque eu já vi grandes jogadores que não conseguiram se identificar com o clube, com a camisa, com a torcida Infelizmente esses jogadores na parte técnica tinham tanta coisa para dar Mas se você não criar essa relação, dificilmente você vai É o que eu digo, Liminha e Merica que foram jogadores que Quer dizer, tecnicamente não foram grandes jogadores Mas mostraram principalmente que você no Flamengo você necessita ter algo mais E esse algo mais o que é? É você se entregar completamente de corpo e alma durante aqueles 90 minutos de uma partida Raça, esta é a grande marca de quem veste a camisa do Flamengo Por ela, muitos jogadores superaram seus limites e houve até quem se transformasse em Deus Desde a minha época de infantil, de juvenil, eu tinha por característica me entregar a cada partida E surgiu por diversas facções do Flamengo Eles encontraram, diante do campo, de todos os jogadores que pertenciam ao plantel e que atuavam pelo Flamengo Um jogador que se identificasse com a torcida que estava nos assistindo E recebi por grande maioria das facções do torcedor do Flamengo Essa homenagem que ficou realmente registrada na minha vida e na própria história do Flamengo Porque o Flamengo sempre teve jogadores com esse ímpeto, com essa maneira de atuar E isso me deixou bastante orgulhoso de saber que hoje a história do Flamengo se identifica muito com o jogador Rondinelli Outros raçudos rubro-negros também fizeram história Por causa da garra que sempre mostraram, se tornaram ídolos da massa Um deles foi Biguá, o bravo lateral do tricampeonato dos anos 40 Outro foi o Paraguaio Reis, valente zagueiro do título carioca de 72 Almiro Pernambuquinho também encarnou como poucos o espírito de luta rubro-negros Mas em toda a história do futebol do Flamengo Passaram jogadores que uniram a garra a um fino trato com a bola Nos anos 60, talvez o melhor exemplo dessa união tenha sido Carlinhos, um violino da Gávea E por toda a década de 80 reinou o soberano e lateral que depois se tornou zagueiro, Leandro Os fanáticos talvez tenham o mesmo razão quando chamam a camisa do Flamengo de manto sagrado Afinal, os dois maiores deuses do futebol vestiram o uniforme rubro-negro Pelé jogou pelo Flamengo uma partida contra o Atlético Mineiro O jogo em favor das vítimas das enchentes de Belo Horizonte foi disputado na noite de 6 de abril de 1979 no Maracanã O rei jogou com a 10 e o príncipe Zico com a 9 Na vitória flamenguista por 5 a 1, Pelé não descobriu o prazer de fazer um gol pelo Flamengo Parece que finalmente...